Luiz! 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 Acreditava mesmo a sua procura. Como vai, Neko? Bem, eu queria saber se você conseguiu descobrir o paradeiro dela. Ele internou a Belinha num convento, Neko. Pode? Eu não acredito. É, pode acreditar. E disse que de lá ela só sai quando esqueceu você de vez. Para essa, que sujeito mais turrão! Ele está por conta com você, Neko. É, por causa das coisas que você anda dizendo dele por aí. Eu quero que ele se dane! Escuta, não tem como você descobrir o endereço desse convento pra mim? Não. A prima até já ameaçou ele e nada. Como é que ele pode fazer isso com a própria filha, Luiz? Não me pergunte, Neko. Não me pergunte. Esse convento fica no Rio? Parece que sim. Pois eu vou lá. Eu vou vasculhar cada um deles e ele vai ver só uma coisa. E você acha que ele já não deixou a madre avisada a seu respeito, meu caro? Elas não vão lhe receber? Muito menos deixar que você tire ela de lá. De acho de vida. O que é que eu faço? O que você faz eu não sei, Neko. Se quer um conselho de amigo, pare de falar contra ele por esse povo. Já seria um bom começo. Música Quer dizer que ela subornou a Madre e deu a menina lá no convento. Essa é muito boa. José, me colocou numa situação dos diabos. Como é que eu vou me explicar ao primo Boa Nerds? Você não tem explicação nenhuma. Coloque a menina num trem e mande-a de volta pra casa dela. Eu não posso fazer isso. Eu devo uma explicação a ele. Você não tem que explicar nada. Você não fez nada. Quem fez foi a Piquitita. Eu não sei o que fazer com ela, Edmundo. Com ela, quem? Com a Piquitita. Com quem mais? Joaquim, pelo amor de Deus. Por que você não se declara a ela? É tudo o que ela está querendo. Edmundo. Ela é muito menina. Eu me sinto ridículo numa situação dessas. Já imaginou o que as pessoas vão falar? E essas pessoas pagam as suas contas? Não, claro que não. Então, você é dono do seu próprio nariz. Eu estou com medo, Edmundo. Essa é que é verdade. Eu estou com medo. Medo? Medo de não dar conta do recado? É isso? Edmundo. Será que isso não pode conversar a sério com você? Você viu o Luiz por aí, Maria? Saiu a cavalo logo depois do almoço. Te acho. Agora ele não desce mais desse cavalo? Ele está começando a abusar. Eu não estava querendo preocupar a senhora, mas desde que a Azuca foi embora, ele anda numa tristeza danada. Está sempre pelo escanto, com pensamento longe. Querendo ou não querendo, ele vai ter de esquecer ela. Ela não é moça para ele. Ele também não está se alimentando direito, não. De manhã cedo, tomar só um cafezinho preto, mais nada. Para, mas ele está abusando. Para se está. Quando ele voltar, você fala para ele vir falar comigo. Certo. Certo.